Perdido na vida Perdido e dessa casa tô pensando em me mudar A nossa cama vazia ainda tem seu cheiro Sinto perfume no travesseiro E por bar eu vou outra vez chorar Aí eu choro e bebo, aí eu bebo e choro Se essa lavada não voltar pra mim No copo de cachaça hoje eu me afogo Aí eu choro e bebo, aí eu bebo e choro Pra casa não volto sem ela comigo Se ela perguntar é aqui que eu moro Perdido na vida eu fico sem ela aqui Não sei se eu fico ou saio a procurar Nos bares dessa cidade tão conhecido E dessa casa tô pensando em me mudar A nossa cama vazia ainda tem seu cheiro Sinto perfume no travesseiro E por bar eu vou outra vez chorar Aí eu choro e bebo, aí eu bebo e choro Se essa lavada não voltar pra mim No copo de cachaça hoje eu me afogo Aí eu choro e bebo, aí eu bebo e choro Pra casa não volto sem ela comigo Se ela perguntar é aqui que eu moro Aí eu choro e bebo, aí eu bebo e choro Se essa lavada não voltar pra mim No copo de cachaça hoje eu me afogo Aí eu choro e bebo, aí eu bebo e choro Pra casa não volto sem ela comigo Se ela perguntar é aqui que eu moro Quando eu te não sou É que eu moro Eh me dijeria e me dijeria Eu fui Eu fui Eu fui Mas eu fui